Ninguém vai impedir do apocalipse acontecer e nem tampouco a volta de Jesus. Eu não sei. Eu sei que ficou muito feio pra ela as baboseiras que Ivete Sangalo falou. Meus irmãos, olha, sobre esse vídeo que está viralizando aí, da Ivete Sangalo com a Baby do Brasil, zombando das coisas de Deus, dos fatos bíblicos, fatos escatológicos. Por que são fatos? Porque vai acontecer para aquele que é da fé, que acredita na palavra de Deus, que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, o apocalipse, o arrebatamento vai acontecer. E diante de toda essa atrocidade que a Ivete Sangalo, juntamente com a Baby do Brasil, falou ali, zombando no carnaval, ali do arrebatamento, do apocalipse, né? Aqui independe se a pessoa acredita no arrebatamento ou que esse é pó, se é pré, aqui independe disso. O fato é escarnecer-se das coisas de Deus em pleno carnaval. Veja só o que o pastor Júlio Trovão falou. Olha aí, vamos acompanhar. Está acontecendo nas redes sociais uma polêmica entre a fala da Baby do Brasil e a resposta da Ivete Sangalo. O evento está acontecendo na Bahia, num bloco de carnaval, e a Baby aproveita a sua oportunidade para dizer que já entramos na era do apocalipse e que a volta de Jesus está muito próxima e que aconteceria entre nove e dez anos. Em resposta, Ivete Sangalo disse que iria macetar o apocalipse, que iria impedir isso, que o amor de Deus seria maior do que isso. Sim, o amor de Deus, ele é muito grande, mas Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Está determinado que tudo isso aconteceria no tempo do fim. A Baby queria dizer que entramos na era final, no princípio das dores. A única coisa que eu condenaria na resposta, na fala da Baby, seria o tempo, porque ninguém pode determinar o tempo da volta de Jesus, mas em que estamos na hora final, isso ninguém tem dúvida. É, Jesus Cristo disse que ninguém pode ou que ninguém sabe, senão o Pai que está nos céus. Então essa coisa de ficar trazendo e especificando datas, tanto para a volta de Jesus quanto para o arrebatamento, isso aí é no mínimo desconhecer a própria matéria da escatologia. Mas vamos lá. Ninguém vai impedir do apocalipse acontecer, e nem tampouco a volta de Jesus suceder sobre nós. A Ivete, em resposta a Ivete Sangalo, a única coisa que eu diria que você pode impedir é livrando a sua alma do inferno, se arrependendo dos seus pecados e se convertendo a Jesus. A única coisa que você pode impedir, Ivete, não é de fato o apocalipse, mas impedir que a sua alma vá para o inferno. E veja também agora a resposta que o pastor Flávio Amaral deu aí, tanto para a Ivete Sangalo quanto também para a Baby do Brasil, e eu vou deixar a minha opinião aqui no final muito forte, olha só. Eu vi um vídeo da mãe da Sara Shiva, a Baby Consuelo, falando, divulgando, gritando, batendo na astúcia do diabo. Será que a gente pode chamar a Ivete Sangalo de filha do diabo? Não, né? Será? Podemos afirmar isso? O que a Bíblia diz? Ivete Sangalo é filha do diabo? A Bíblia diz que existem os vasos de honra e os vasos de desonra, que existem os filhos de Deus e os filhos de Belial. Porém, não vou afirmar que Ivete Sangalo é filha do diabo. Acho tão linda aquela mulher, tão talentosa, tão maravilhosa, mas uma coisa é certeza. Ivete Sangalo empresta sua boca ao diabo e a sua vida. Suas músicas e canções são adorações a espíritos inimigos, espíritos malignos e potestades de demônios. As letras de suas músicas, suas canções exaltam o mundo e o diabo. Então, com certeza, Ivete Sangalo está emprestando sua vida ao diabo. Se ela vai se converter, eu não sei. Eu sei que ficou muito feio para ela as baboseiras que Ivete Sangalo falou. A contrapartida, Hebe Consuelo. Paulo já dizia, Sejam gregos ou judeus, sejam de Deus ou até do inimigo, sejam de Deus ou não, por desavença, contendas, invejas, porfia, não tem problema. O evangelho deve ser anunciado. Não importa. Eu conheci Baby Consuelo. Tive o prazer de dançar. Mulher corajosa. Eu peguei a dona Baby Consuelo para dançar com ela na festa da sua filha, Sara Shiva. E ela disse, você ensaiou a coreografia? Falei, não. Não ensaiei nada. Ela, então dá licença que você vai fazer ou errar. Me deu um beijo e saiu. Corajosa. Corajosa, sincera, honesta. Eu vi muitas qualidades da Baby Consuelo. E isso hoje se comprova quando ela gritou ali que está vindo o apocalipse. Se preparem dentro de 5 a 10 anos o arrebatamento da igreja. Qual igreja? Essa igreja que renuncia ao pecado, que se rende a Jesus, que nega a si mesmo, viu? Iverte Sangalo. Olha, eu não acredito que Deus fica usando qualquer pessoa aí não, meu irmão. Tem tanta gente buscando a presença de Deus. Eu acredito que você conhece alguém próximo de você aí. Independente de denominação, que busca a presença de Deus com seriedade, com verdade, com fervor. Aí, meus irmãos, o tanto de gente que tem pra ser usado, né? Às vezes até na redondeza ali vai usar. Essa mulher. Uma que a Bíblia diz que Deus não mistura o santo com o profano. Então, assim, eu não vou muito por essa linha não. Mas, eu acredito sim que Deus, ele usa pessoas na Terra e que usa quem ele quiser. Mas agora, qualquer pessoa que vai, fala uma frase bíblica, tá sendo usada por Deus? Aí eu já não vou muito nessa linha, ok? Eu já sou de uma outra linha de pensamento. Mas respeito o pensamento contrário, sem problema algum. Sento na mesma mesa, tomo café, brinco, converso, amo. Mas, a minha forma de pensar é diferente. Então, está aí. Essa foi a minha visão a respeito desse assunto. E aí, o que você achou de tudo isso aí? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho